É, o Mordão não tá aqui também. Toma sua picareta. Uma frutinha. Nossa, desculpa. Não foi minha intenção não. Ai! Não foi eu também. E aí galera, beleza? Aqui é o Arkham e aqui é o pessoal com mais um vídeo. Hoje eu, Mukase Alvin, estamos num mundo Minecraft muito legal. Eeeeee... Tudo bom? Vocês ganharam blocos e uma escada também? Eu joguei fora. Era importante, mas tá tudo bem, mano. Seguinte, a gente tá no mundo Minecraft, correto? Eu não tenho um bloco e escada. Não, tudo bem. Tomou metade do meu. Nem nada. Ficou feliz? Hoje o Minecraft é uma coisa diferente, galera. Tão vendo que a gente tá pequeno, né? Vai tomar de 10 a 0 pros giga? Não! É hoje! Quanto mais a gente subir de nível, maior ficamos, entendeu? Meu Deus! Eu sei um ótimo jeito de subir de nível. Como? Eu também. Jogando o jogo. Ah, boa! Eu acho que matando mobs é a melhor forma de subir de nível, né? Hum, não. Quero aquele bloco ali. Se eu não pegar aquele bloco eu vou morrer. Ah, não, não. Para, para, para. Começou, hein. Lowcase. Tô chegando, tô chegando. Meu Deus! Aquela fruta vai ser tão gostosa. Uma só vai matar a minha fome inteira. Meu irmão, sabe que eu tenho medo, Alvinho? Não, Alvinho. Indo pegar a fruta. Sabe, sabe que eu tenho medo? Muito medo. Daí a moquesa vai no meu braço e fala, Nossa, o meu braço tá toncho. Deixa eu enjeitar aqui. Vou ter que quebrar, que eu estou agoniada. É. Eu vou olhar para ela e falar, o que, Mu? Ela, João, estou agoniada, João. Me desculpe, me dê seu braço. Estou agoniada? Já era. Me dê seu braço, João. Ou eu quebro meu braço, meu braço tá toncho. A moquesa. Espera aí que eu ajeito. Estamos dando agonia. Estamos dando agonia esse bastoncho. Estou até medo. Ela estava vindo atrás de mim. Está agonia nela. Ei, ei. Alvinho? Ela vai mudar. Oi. Não, eu sei que vocês não conseguem. Não consigo. Simulador de moquesa. Simulador de moquesa. Simulador de moquesa. Não consegui, não. Estamos aqui no simulador de moquesa que era preso. Queria lembrar uma coisa, porém não quero lembrar. É, hoje é seu dia, eu vou pegar. Ela lembrou a merda que eu fui comentar. Hoje é seu dia. Eu dormi pensando nisso, acho que eu esqueci. Eu sonhei com isso. A moquesa, a moquesa, tu viu? Cara, amanhã eu tenho que gravar para outra vez. Mas amanhã ele vai pegar uns itens. Ele sorriu. É. Vem aqui, bolo Guaraná. Você lembrava você de uma coisa? Eu estou. Não, Alvinho, não. Não, Alvinho tá aqui. Meu herói. Eu esperei por esse dia, Alvinho. Você não tem noção. Eu trabalhei por ele dois dias. Ele faltou o dia dele. Hoje é o dia dele, Alvinho. Vamos tomar um Guaraná ali, no Paraná. E relaxar, entendeu? Bolo Paraná. Ó, para quem não está entendendo esse meio do Bolo Paraná, é que um villamuquise aí foi cantar a música Bolo Guaraná. Ela cantou Bolo Paraná. E isso está nas nossas mentes até agora. Pelo menos na minha. Mão, eu estou esperando a minha picareta de mim. Ô, Alvinho, faz três pedras para mim, por favor. Oi? Faz três pedras para mim, por favor. Claro, claro. Obrigado, Alvinho, amigão. Fique na sua, fique na sua. Só que eu vou precisar de uma ajuda para voltar. Fique na sua, fique na sua. Não pega não, Alvinho. Alvinho, por favor, Alvinho. Eu esperei. Alvinho, ele me fez... Amigão, amigão, Alvinho. Eu vou fazer escadas para você subir, tá? Ele me fez jotar, Alvinho. Tá bom, tá bom, Alvinho. E, amigão, Alvinho, tudo bem? E, Alvinho, tudo bem, mano? Ó, fiz esse cara aqui para você, beleza? Uh, obrigado, amigão. De nada, amigão. Toma aqui escadas aqui para você. Eu tenho só uma, mas estamos aqui na pegância de predas. Pegância, pegância, tá boa. Olha aqui. Meu irmão, uma formiga. Aqui é inteligência. Alvinho é uma formiga. Aqui a gente é rápida. Aqui a gente é ligeiro. Ó. Toma aqui, ó. Dá mais uma, mais uma. Obrigado, mano. Vou fazer a picareta lá para minha amiga. É isso. Deixa ela estar brava. Ela não entendeu que ela tem um trabalhador para ela, mas o trabalhador dela tem um mordomo. É complicado, né? Ei, ei! Mu? 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 Não, esqueça que estou aqui também. O mordomo, Mu. É, o mordomo está aqui também. Mu? Toma sua picareta. Ai, nossa, desculpa. Não fui eu também. Não fui eu. Não fui eu também. Sim, legal. Toma, 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 toma. Ai, merda. Não bota sua frente, eu quase morri aqui. Ô, Alvinho, tem mais pedra aí do que você fazer minha picareta. Vai labrar, vai labrar a sua, querendo pegar pedra. Calma, calma, calma. Não. Tá, fiz minha picareta de pedra. Eu acho legal a gente fazer umas escadas e vamos sair pelo mundo procurar, sei lá, mobs. E a gente sai no soco com eles. Pega mais algumas pedras aí. Vou te ajudar, Alvinho? Pegar umas pedras para a gente fazer um machado para cada um. Para daí pegar madeira e pegar o machado e matar os mobs. E a gente vai ficar fortão no tamanho ideal, pelo menos. A gente já tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer. Porque eu não tenho muita escada, não. Você tem? Escada? Eu tenho, eu tenho. Então tá bom. Quem não quebra a escada da gente, a gente vai ter bastante ainda. Oi? Tudo bem? Eu tô com fome. Pega a baga para mim, por favor. Ô, Mara. Tá bom, tá bom. Não vai pegar não. Tudo bem. Seguinte, galera. É importante lembrar e ressaltar. Psiu, 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 psiu. O que? Ela tá perdendo o esquema da baga. Perdeu, viu? A festa da baga. Fique aí em cima, viu? É, fique aí, fique aí. Fique aí. Pede a festa da baga aqui embaixo. Ou o que mais da experiência no Minecraft? Alineada, tá bom. Passar minério. Passar minério. É uma boa, uma boa. Cruzar animais. Por que a moquê você tá apanhando? Completar qualquer achievement, será? Se não me engano, da experiência. Ó, cruzar animais, queimar minério. Ok. Se a gente queimar... Não, faz não. Ok, eu vou procurar aqui, andar pelo mundo. Vamos procurar minérios ou mobs, né? A gente tem que crescer. Menérios? Menérios. Um mineiro, já tem um mineiro aqui, ó. Vai crescer você? Troca com villagers. Troca com villagers, eu não sei, mas acho que dá. Pode ser. Se é possível. Possível e fofo aí. Uma probabilidade. Não tenho muitas escadas, tá? Eu só consegui pegar dois blocos de madeira. Tô comendo aqui. Tô comendo aqui. Tô comendo nessa altura. Tô comendo com você também. Tão, tão, tão. Tão, tão. Tão, tão, tão. 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 Boa. Tão, tã, tã. Tão, tã, tã. Tão, tã. Tá, vinho. Será que tá na opina? Tão pra não tá, não. Tô correndo há 20 minutos. Tô correndo há 20 minutos. Se a gente encontrar algum mob, devido a experiência, já vai pegar o maiorzinho, entendeu? Hummm. Se a gente matar mob, também dropa. Uhmm. Mob de porquinho, vaca. Agora alguém tá achando algum A gente só tem ovelha E olha lá Ovinho Deixa eu dar game rule pelo menos Os itens a gente mantém, tá É um coração e meio a cada bloco, ovinho É bem ruimzinho, né Tem que fazer MLG já Ali, peixe Peixe é uma boa Peixe é a ótima Ó, você tem quantas pedras, ovinho? 17 Tá, a gente pode fazer fornalha e esquentar o peixe, hein E a gente esquentando o peixe na fornalha É má experiência ainda, vamos lá, galera Vamos nadar Peixe E na água a gente não vai levar todo dano Vamos, tá com um coração que nem eu Meio Vamos lá, olha o peixe isso, o varbinho Meu Deus, olha o tamanho desses peixes Imagina que pelo tamanho da gente, os peixes pulam na renta como a gente É, bem capaz Não pode afundar muito, que eu acho que demora pra gente subir, hein Ih, rapaz, tem isso também Vem cá, peixe Se for descer, pelo menos pega o peixe Peixe, vem cá Eles fornham da gente, eles fornham da gente Cara, quando ele tá gigante, nem parece que eles fornham da gente, né Porque a gente é rápido, mas A gente tem que armar uma armadilha, galera, pelo amor de Deus Olha ali, tem uma família Juntei, juntei um num canto aqui, juntei um num canto, tem um num canto aqui, mun Me ajuda, me ajuda, mun Cerca ele, cerca ele É melhor um na mão Vai mun, vai mun, cerca ele, cerca ele Tentando, tô tentando Fica Bate nele Meu Deus, Alvinho, vem cá caçar um peixe Meu Deus, Alvinho tá no meio de cinco peixes Eu acho que ele vai sem comida ali Oi, tudo bom? Oi, gente, oi Vai mun, vai mun, vai mun, corre atrás dele Ai, o peixe foi embora Tava travando o mapa já Tão longe Cara, não dá? A gente tem que cercar ele Posso falar um negócio? O nosso alcance é um bloco Então a gente te alcançou bastante Não, um bloco Ah, um bloco é bom Um bloco, a gente tem que tá do lado do peixe, João Ok Não do lado, grudado, pra ser mais exato, né? Ok, então acho que o peixe tava indo ser uma solução pra gente Pera, 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 gente, gente A gente tem a tecnologia do nosso lado A gente não tá usando Nós somos seres humanos E seres humanos tem barcos Tá Entra num barco aí, Patrícia, vai dar certo Peixinho, peixinho Peixinho Não tem ninguém naquele barco ali Não tem ninguém aqui em cima Não tá me vendo não Matei! Droppou o peixe Não peguei Mas eu ganhei um pouquinho de experiência Metade, na verdade O peixe sumiu Ó, como é que eu falo pra vocês Que o drop do peixe é o tamanho do peixe? O tamanho da gente Eu não consigo pegar aquele esqueleto ali Ali, achei o peixe Galera, é isso Se eu esquentar, eu vou Pelo menos um nível consigo Daí eu consigo pegar comigo pra vocês Gente, eu tô levando os peixes pra frente da crafting table Tem alguém na frente da crafting table? Boa, boa Ah, muquês, 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 muquês Ai, muquês Olha quantos peixes, ainda quantos peixes Alguém pega, alguém pega Alguém, alguém queda Ok, ok, Alguém Eu tô na posição que eu posso pegar eles aqui Muito grande Ok, tem um aqui perto Tem um esqueleto, tem um esqueleto Muquês Matei! Boa, muu, boa, muu Pega o peixe pra gente, muquês Como assim eu tô gigante, gente? Tá ficando maior, você tá ficando maior Olha isso Você tá muito maior que a gente Vem cá, vem cá, vem cá do meu ladinho Vem cá do meu ladinho Julão tá maior que eu Tá não Não, você tá quase no tamanho Caraca, eu vi você é um grãozinho Chuta ele, muu Chuta ele, muu Olha, isso aqui tem alguns peixes Deixa eu ver se vai pegar Quem que trouxe os peixes pra vocês, hein? É verdade Cardume, tô zoando os caras lá Nossa, beleza Pega os peixes aí, muu Pega os peixes Vai ter comida agora Eu matei o esqueleto com ódio Ele matou com ódio também Aí, peguei mais experiência aqui Cara, nível 1 por 2 já demora, viu? O legal é que eu tenho... Olha o que eu tô fazendo aqui Eu tenho que fazer como se eu estivesse passando ponte Tem que ficar no shift, na pontinha e em colapão Eu tô torcendo por você, vim Cara, se eu pegar nível 2 Eu acho que ele já consegue pegar minérios Que vai dar muito mais experiência pra gente Gente, a experiência de esquentar um peixe é horrível Não dá nada, velho Eu vou matar bicho Eu vou atrás dos peixes Pera aí, pera aí, gente É meu isso aí Vocês tão pegando na XP que vocês... Olha, se eu... Desculpa, mas é que eu pensei o seguinte Se eu pegar 2 Ai, meu Deus Se eu pegar nível 2 Não é 3, não, velho Mas tem peixe lá, hein Não, não era isso É que ele ia pegar nível lá Eu matei os 2 peixes Pra tá, pegar nível 2 Se ele ficar nível 2 Eu vou ficar bem maior já, sabe? Pega a experiência Nível 2 Matei Matou Ai, miss Alvinho Alvinho, você tem que entender, Alvinho Que não foi... Olha, não foi a escolha da gente, tá? Não é porque o Alvinho Já tá na idade de quase pular bloco já Olha uma aranha aqui, Alvinho Mata aqui Deixa ele matar Você pegou, Espereza Não foi nem eu Eu não peguei nada Pegou assim que eu não peguei Se eu não peguei, vamos ver se ele pegou Vocês querem saber? Eu tô quase de altura pra subir bloco já, hein Eu não Nem subi um bloco Eu tô quase nível 3 Já dá pra subir Alvinho tá aqui nível Tá nível 3? Eu tô nível 1 ainda Alvinho deve estar 0 E aí, gente? E aí? Quem que é o grandão agora? Quem que é o grandão agora? Meu amigo! Quem? Fala! Vem Errou, João Pega toda XP aí, vai Vou pegar Pega XP Comez que ele não, comez que ele não Comez que ele não Pega XP Ele tá louco, gente A raiva possuiu ele Negaram o pão pra ele João, João Você vai me ignorar? Tá pegando É, Pêntamo Ele não aguenta a gente não Você é muito forte, você é muito forte Ele não aguenta a gente não Ele bateu em mim aqui Ele fez só duas vezes agora Ele me jogou do outro lado do planeta Gente, tem 3 creeper aqui Eu acho que... Não, relaxo Ele vai matar ele Eu vou pra Tunísia Pelo menos eu fujo rápido Ai, que medo Espera, espera, espera Nem a mãozinha Eu não peguei não Peguei nada também não Tem dois zumbis ali Dois zumbis ali é nada Sim Bota um pelo menos Para viver Dois zumbis aqui Peguei 3 Pega agora, avinha É teu, é teu Deixa pra ele, é dele Para, avinha Não, você sabe que você estava errada Você sabe que estava errada Não, pensei que a experiência ficava Eu tô nível 3 Porque eu conquistei Mas o Viu tava aqui pra pegar o dele Entra, avião Entra, tem um pra você aqui Vai logo Separa um pra você Separa um pra você Vocês vão fazer igual das últimas vezes Não, separa mais da novo Separa mais da novo Eu chego, vocês vão lá e matam Do Dunnel que ele morreu o outro Do Creeper Tá vendo? Tá vendo? Não vou cair nessa mais não Ô, o que que você fez? Cara, vamos procurar uma vila Deixa eu dar Located Village aqui Vamos pôr uma vila Olha aqui, tem ovelhas Ovelhas, gatinhos Fofinhos Matar um Iron Golem Porque eles vão conseguir pular e botar um bloco embaixo de mim Mas ouvi você Você vai matar sim É, vai matar A gente vai apoiar aqui Fazer Alvin É melhor matar a galinha Vem matar a galinha, Alvin É, né? Vocês lá com a glória Vem cá, vem cá, Alvin Vem cá, aqui, ó A escada pra ele Deixa a escada pra ele, mano Aqui, ó, vai Vai logo, vai logo Você consegue matar aquele porquinho O porquinho fugiu Peraí, eu tenho outra escada Vai logo, vai, Alvin Vai, Alvin Só vai aqui, só vai aqui Vem cá, eu preciso dar a escada também Pra subir Porco Vem cá, porco Vem cá, porco Vem cá, porco Ahm Meu Deus, eu vou morrer Ah, então rivinho, Alvin Cirquia um pouco, circa um pouco, Alvin Não tem como o porco fugir diábil Agora, hein É você e ele Acerto, no bloquinho Tem risco de pegar experiência Aê! Não dropou experiência Aê! Aqui tem esqueleto, Alvin Esqueleto, esqueleto Ai Um zumbi bobo Caraca, apareceu um zumbi Não, algo in Você tá pegando experiência no esqueleto Não, tá evitando que o esqueleto não passe a gente, tá? Alá! Subiu Boa, Alvin Boa, mano, boa Como é que a gente tá aqui da altura? Eu tô três, um case Tá dois, Alvin Tá, eu acho que se a gente crescer Bonimil, crescer com Bonimil, cresce, não cresce? Dá experiência, eu acho. Acho que dá experiência, experiência. Mas tem alguma coisa que vocês acham que não dá experiência? Você vai matar os carvalos? Alvinho Bixinho consegue subir a escada aqui. Carvão, Alvinho, vamos procurar carvão. Carvão é o que mais dá, né? Lápido na azul e redstone. Não olhem pra cá, não olhem pra cá. Não dá experiência, um cavalo, Alvinho. Dá, dá, pô ali. Claro que dá experiência. Vou preocupada, né, com a saúde mental. Bolo Paraná, muitas festas... Olha o meu tamanho. É, né, João? Tá caladinha da noite aí, matando bicho? Olha, eu tô fazendo o necessário aqui, tá? Porque é importantíssimo eu crescer aqui pra produção do conteúdo, entendeu? Pra todo mundo ver. Olha, João também tá crescendo, entendeu? João também tá grande. Gente, vai ser o tamanho certo pra um portal do Nether. Se vocês aumentarem muito, vai ficar meio complexo. Acho que eu tô no tamanho do Minecraft normal, eu acho. É, eu tô no tamanho do Minecraft normal. Achei um rio, hahaha. Venham cá, peixinhos, eu terei minha vingança. Eu me movendo a meio bloco por segundo. Tô matando aí pra você, tá? Vem cá, Lula. Seguinte, agora manda aquele comando, Alvinho. De ficar gigante pra todo mundo. Vamos ver com o nosso nível, se a gente botar 30. 30? 30. Vamos ver como a gente funciona com 30. Já vou. Só matar esse peixe por questão de 1. Deixa o peixe vencer. Ai, ai, tô com o lado nível 4. Ai, tô nível 4. É? Não. Você procurando quem botei você. Alvinho, deu um giro pro completo. Deu um tal na porta. Deu um giro procurando. Ai, meu. Nível 4 é o nível normal, hein? Ai, nível 3. Tá no meio da floresta, Alvinho. Sim, ele vai ficando mais rápido As pernas estão mais longas Ok, Alvinho, sobe o nível Manda 50 agora Vamos mostrar pra galera 50, manda Tá bom, você sabe que o nível máximo Minecraft 9, 9, 9, 9, 9, né Mas tudo bem, vamos pra 70 agora Ai, merda, peraí Eu tô indo lá, eu tô indo lá 70, tá, Alvinho Vai pra 100 100, então virando deuses, galera Vai, Alvinho, manda 200 200, 200, confia O máximo é 200 Bota 120, então Ok, eu sei que é um pouco maior Bota 9, 9, 9, 9 Olha só, olha só, eu vou colocar 90, vai diminuir um pouquinho Verdade, bota Só pra fazer um teste aí Eu acho que realmente Esse é o nosso máximo E a gente consegue pegar Muitos blocos distantes João, João, vem cá Andar no oceano Olha pra Moon, João O que aconteceu com ela? Cobri como é que faz Ela sabe mexer no mod Muito bem, Alvinho Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Mata ela não, mata ela não, Alvinho Deixa eu ver a cabeça dela Como tá lá em cima Eu não consegui achar a cabeça da Mukase, velho Ela tava muito grande Aquilo era só a perna dela, Alvinho Eu juro você Eu não estou comando que foi longe Vem cá, vem cá, João Vem cá, vem cá, vem cá Olha o oceano, anda no oceano Somos deuses do oceano Olha isso aqui, Mukase A gente anda com ele como se não fosse nada Quando fosse o quê? Nada Meu Deus, eu tô morrendo, meu Deus, eu tô morrendo, meu Deus, eu tô morrendo Eu tô envenenando nada Porque eu tô envenenando Ó a perna da Mukase, a Mukase Ai, meu Deus O que aconteceu com ela, velho? Meu Deus, eu morri pra um baiacu A gente tá gigante Vem cá, galera Vamos lá, todo mundo aqui Ei, meu irmão Tô celestial Vai clashar meu jogo Tire, tire Tire rápido Vai clashar, falando sério Tirei já Meu Deus, zero FPS É só matar ele Calma aí Não, é só matar ele Realmente, parece um jeito bom de resolver as coisas Voltei Ai, voltei a ser pequeno Que bom Que paz no coração, galera Agora bota a gente em 100, irmão Em 100 Não, não Alvinho, bota a gente em 100 Porque se a Mukase botar Eu já conheço a parada que dá Vamos finalizar os vídeos, galera Ai, meu Deus Tá com orelha de coelho Tá com orelha de coelho Da Mukase em cima de você Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Me gostem do seu like aí embaixo Que é muito bom no canal O canal da Mukase Não se assiste em vídeo Da Mukase também Valeu, beijos E até Mães Fui